Salve meus amigos e minhas amigas do YouTube! Eu, Luiz Leal, de volta com mais um vídeo pra vocês E a estrela de hoje é esse tipo de cachimbo aqui Märschalm Sprenze Deutsch? Verstehen Sie, was ich hier sage? Nein, kein Problem Não fala alemão? Não tem problema A gente vai explicar pra vocês o que é Märschalm Então aproveita agora a vinheta Pegue seu cachimbo, seu tabaco da vez Acomode-se e nos acompanhe Märschalm Esse material aqui, do corpo desse cachimbo Do alemão, Mär significa mar E Schalm espuma Aí você vai me perguntar Pô, esse cachimbo é feito de espuma do mar? Não Provavelmente esse nome vem pela cor esbranquiçada Que lembra a cor da espuma do mar Mas o material em si É silicato hidratado de magnésio Que é um material poroso De cor branca Se bem que esse meu, ele já tá ficando amarelado E eu vou explicar pra vocês E... Bem leve Então os cachimbos de Märschalm Costumam ser bem leves Mais leves que o briar O Märschalm, ele começou a ser utilizado Nas primeiras décadas do século XVIII Então, já tem um tempão Que o Märschalm é utilizado Há controvérsias aí De história sobre como teria sido feito o primeiro Qual o motivo, enfim O Alfredo Maia, ele fala disso Tem um capítulo do livro dele que fala sobre Märschalm E ele conta um pouco essa história no livro dele Mas enfim O Märschalm, ele pode vir de diversas regiões Sendo que os de maior qualidade Normalmente eles vêm da Turquia Uma região lá da Turquia E o Märschalm Por tradição, por ser um material Com características próprias assim Eles costumam ser esculpidos Então é muito comum você encontrar cachimbos com esculturas Eu tenho alguns aqui Que eu quero até aproveitar para mostrar Por exemplo Esse primeiro Ah, e o bacana deles Eles costumam vir Deixa eu só pegar um Um negocinho branco aqui Para mostrar para vocês E fica mais fácil Eles costumam vir nesses estojos de proteção Por quê? O material Märschalm, ele é bem frágil Então você tem que tomar cuidado Na hora de transportar Principalmente com quedas, batidas E eu digo por experiência própria Porque faz um tempão eu tive um cachimbo de Märschalm E um dia eu fui limpar Caiu da mesa Espatifou Já era Então, esse aqui é um cachimbo Em que foi esculpida a forma de uma águia Olha que bacana É um cachimbo um pouquinho menor E que vem com uma piteira aqui de lucite Bem legal Um outro modelo que a gente tem aqui também Que é esculpido Olha o estojinho dele É um Acho que é um pirata Ele tem até um tapa-olho aqui E esse com a piteira de acrílico Normalmente os cachimbos Märschalm Principalmente os modelos mais caros Eles utilizam uma piteira feita de âmbar Só que hoje em dia você encontra As de acrílico mais facilmente As de acrílico e as de lucite Tem um outro aqui Olha esse que legal Esse aqui ele já veio pintado Então o Märschalm está um pouco mais escuro É, isso aqui é a cara de um Não sei, parece um sultão Alguma coisa assim E o bacana desse é que ele tem uma piteira mais longa Olha que legal É um formato diferente De Märschalm E o estojo, óbvio, acompanha o tamanho dele Agora, essa questão do Märschalm vir pintado Mas o Märschalm tem que ser branco Ele amarela, como é que é? Então, a questão é a seguinte Uma das características do Märschalm é exatamente essa Ele vem branquinho Como, por exemplo, eu mostrei pra vocês esse daqui, né? Ele vem branquinho E conforme vocês vão fumando Utilizando o cachimbo Ele vai ficando amarelado Esse meu, por exemplo, já está ficando amarelado Aliás, esse cachimbo foi um presente de um grande amigo meu, Carlão Carlão, muito obrigado Valeu mesmo, esse cachimbo é maravilhoso E aguardo você aqui pra gente fazer uns vídeos aí Um bate-papo de cachimbeiros, hein? Então, esse meu já está ficando amarelado Aí vai de gosto pessoal Tem gente que prefere o Märschalm puramente branco Se for o seu caso, é melhor nem fumar nele Porque ele vai ficando amarelado Já tem outras pessoas que preferem o Märschalm bem amarelado Mais escuro Eles não veem a hora de deixar o Märschalm amarelado Por isso, logo que eles compram Eles já fumam várias vezes Pra ver se já vai adquirindo aquela cor Característica do mineral Falando no mineral Eu falei pra vocês Ele é um mineral poroso E legal, poroso O que que isso traz de benefício pra mim? Eu que sou um cachimbeiro Olha, de benefício é o seguinte Por ser poroso, o que que acontece? Ele absorve bem a umidade Então, a fumada Num cachimbo de Märschalm Ela costuma ser um pouco mais seca Do que num cachimbo de madeira Por exemplo, o Briar A fumada em si não é muito diferente Mas costuma ser um pouco mais seca E tem algumas outras vantagens Como, por exemplo Você terminou de fumar Logo depois do almoço Vamos supor que a noite você queira fumar de novo Não precisa deixar o seu cachimbo descansando Você pode usar ele de novo Limpou, tá pronto pra uso E é interessante que ele também pode formar A camada de carbono Só que nesse caso Do Märschalm Nem é interessante deixar isso acontecer Por uma simples razão Como eu falei pra vocês O material é frágil Se a camada de carbono Ficar um pouco espessa Eles dilatam diferentemente O Märschalm e o carbono O que que isso vai acontecer? Vai fazer com que seu cachimbo rache Então não é interessante Se você perceber Que tá começando a formar A camada de carbono Tá ficando um pouquinho grossa Você pode usar o raspador com cuidado E ir raspando a camada de carbono Sem exagerar Porque senão você vai acabar tirando um pouco da camada do Märschalm também Porque é um material frágil Deixa eu só acender o meu aqui de novo Então no caso do meu cachimbo Ele é um formato billiard E ele tem essa piteira Que é de acrílico Normalmente as piteiras Quer ver? Deixa eu pegar um aqui Ó Vou pegar um outro modelo também Mais liso Que eu não mostrei pra vocês Com uma piteira Colorida Esse aqui Ele tem um pequeno detalhe aqui Acho que parece uma flor Não sei se a câmera consegue pegar Normalmente a piteira Ela é encaixada Rosqueada Então por exemplo Olha Como é o caso dessa daqui Tá vendo? Ela vem com a rosca E aí você Rosqueia a piteira de volta O meu ele é interessante É que eu não vou Eu posso tirar aqui pra mostrar pra vocês rapidinho Pronto Encaixou esse aqui Ó Esse modelo liso também Tá? Vem no estojinho Olha que bacana E é bom vir num estojo desses Exatamente pro transporte Porque ele é um cachimbo mais frágil Não é interessante Você colocar ele junto com outros E no transporte ficar batendo Esse meu ele não é A piteira não é rosqueada Na verdade ela tem até uma camadinha de teflon nela Pra facilitar a colocação Tá vendo que ele saiu relativamente fácil Possui lá então uma camadinha de teflon Pra não deixar muito atrito Sempre colocar com cuidado Tá? Porque o Merchon é um material frágil É a terceira vez que eu falo isso Mas é por experiência própria Esse aqui ó Também vem com estojinho Todos eles Tá? Sempre interessante isso A piteira também colorida Amarela E ele tem uns detalhes Tá vendo? Trabalhado Olha que legal Bem bacana Ele vem branquinho, branquinho Imagina a hora que esse Merchon Ficar mais amarelado Combinando com a piteira Vai ficar um cachimbo bem bacana E o Merchon Ele também faz parte Do famoso cachimbo calabaxe Que ficou famoso Lembra? O Alfredo explicou pra gente Nos filmes do Sherlock Que é esse daqui O calabaxe Ele é feito de madeira cabaz Aqui embaixo E ele possui um fornilho O fornilho dele é menor E ele sai É um fornilho de Merchon Até relativamente pequeno Esse fornilho Do calabaxe Mas exatamente Por essa característica Pela câmara Que fica aqui A fumada Num calabaxe É uma fumada Mais fria E mais seca Então acho que vale a pena Você experimentar Porque realmente É um pouquinho diferente Mas então É isso Você que é cachimbeiro E gosta de ter Experiências diferentes E vê uma fumada Um pouquinho diferente Eu acho que vale a pena Você ter um Merchon Na sua coleção Existem Merchons De diferentes Faixas de preço Sei lá Por exemplo 200 a 300 Tem de 700 Tem de 1000 Aí depende do tamanho Depende do trabalho Do cachimbo Da piteira É uma combinação De fatores Mas O legal é que Todo tipo de orçamento Você consegue Ter um Merchon Ainda que seja Um pequenininho Um mais simples Mas acho que é bacana Pra quem gosta Adicionar mais um Cachimbo A coleção Eu mesmo Tenho esse Tive um outro Que quebrou E um dia Ainda pretendo Ter um calabaste Também Porque eu acho Que é um modelo Sensacional Ainda não tem Mas eu chego lá Ok pessoal Então Esse foi o vídeo Sobre o Cachimbo de Merchon Espero que esse vídeo Tenha ajudado A responder Algumas dúvidas De vocês Ou esclarecer Aqueles que não Conheciam Cachimbo de Merchon Espero que você Tenham gostado Se gostaram Deixe o seu joinha Se não gostaram Não precisa negativar Seja um cara legal Apoie nosso canal Principalmente no início Um grande abraço A todos vocês E até a próxima E até a próxima